Música Contaré la historia de una facosa persona Todas las cosas se ponen a todo de llona Todas las cosas se ponen a todo de llona Son paridos de estrellas, no sé qué hacer con ella Y algo bajo bailes y se compra una botella Y algo bajo bailes y se compra una botella Y algo que va con la primera canción Y la chora luego luego busca bailador Y la chora luego luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo y yo ya nadie se puede igualar Bravo, bravo y yo ya nadie se puede igualar Então ela precisa pegar uma mania e a gente não coloque garoko para usá-la e a gente não coloque garoko para nós Então ela precisa não coloque agir não coloque A CIDADE NO BRASIL 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 E morrer Inventando mil excusas Le dije que amas, no sé Ese sempre no puedo Vivir un dia mas sin verla Que no liagamos al cuento Que no se explica mi suerte Merico, síguela Síguela donde vayas Merico, síguela E morrerse en la raya Merico, síguela Hasta no seas cobarde Merico, síguela Antes de que sea tarde Merico, síguela Y eso no es sincero Merico, síguela Y así que ya me muero Y eso me dijo el corazón Oye, y esa es mi razón Esa es la que no hace la música Y lo hace mucho que dice Esa es la que no hace la música Deja de llorar Deja de llorar E quanto antes Trata de olvidar Mira que este mundo no se acaba E que tampou o futebol Se caiu o dolor De las cortezas poderosas De la juventude Dime la vida Como quieras tú Opa Él no merece Que mires hacia atrás La juventude Escúchame Quinceañera Este paseo sabroso Escúchame Quinceañera Este paseo sabroso Tú eres flores Primavera Y tú eres flores Y tú eres flores Y tú eres flores Maravilloso Quinceañera 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que Dios te castigue Que me falta um rayo Que me leva ao diabo de paz e a iluminação Não sei quantos filhos Que me leva ao diabo de paz e a iluminação Nascido sem parte do que está aqui no amor Só a ternura É o majestito Que me leva ao diabo de paz e a iluminação Amor 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 estou consciente que llevo Amor 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 Igual que a ti, Mario, que trouxe uma mulher Me pido para que eu te ensine a ver o que eu sou de essa maneira A combater com as caricias e na cabeça entrego Tu corpo e as caricias, meu amor Seguela onde vai Me pido para que eu te ensine a ver E mueres em la raya Me pido para que eu te ensine a ver Até que eu te ensine a ver Me pido para que eu te ensine a ver Me pido para que eu te ensine a ver Me pido para que eu te ensine a ver Eu te ensine a ver Me pido para que eu te ensine a ver E quanto antes Trata de olvidar Me pido para que eu te ensine a ver 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 Eu te ensine a ver